Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar e com apenas dois cliques escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva. E mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço com trivago.com.br. Hotel Trivago.